Olá sejam bem-vindos ao canal daqui quem fala o Tony eu falo diretamente de Moçambique galera e galera no vídeo de hoje nós iremos fazer um tower pela nossa mini mansão galera iremos mostrar aqui alguns plantinhos né vocês sabem eu sou meio fanático por plantas também porque minha mãe também cresceu na roça então ela me inspirou acerca disso né gostar de plantas gostar da roça meio boiadeira então no vídeo de hoje galera nós iremos fazer um tower aqui pela nossa mini mansão vou mostrar pouco detalhes que realmente contém essa nossa mini mansão vamos ao vídeo como vocês podem ver aqui tem plantas tem algumas plantas aqui vocês podem ver eu sou apaixonado por plantas verdade eu sou extremamente apaixonado por plantas como vocês podem ver aqui estamos a fazer eu faço aqui essas mudas a banana e chegar isso serve como instrumento o que acaba servindo como instrumento para a terra fique cada vez mais né mais fértil né como se fosse ver aqui também né e aqui também tem acho que isso aqui é saudável muito saudável muito saudável para a terra né aqui tem um pedacinho de aloe vera a aloe vera acabamos colocando aqui para ver se realmente ele brota mais aqui né dizem que essa planta é extremamente realmente saudável né então este plantinho aqui vocês podem ver aqui tem várias díssimas plantas aqui tem aqui acho que isso aqui é é abacate né é abacate né aqui é abacate né pode ver aqui tem também pois algumas depois de estarem maiores a gente pega isso e tem levado para raça a gente tem mais uma planta aqui e outra planta aqui esta eu acabei de colocar agora ela estava meio mortinha né tirei do lugar para colocar aqui algumas plantas já acabaram aqui e enfregaram né mas eu acredito depois de colocar aqui uns bons regadinhos colocar um pouco de essas cascas de banana deixa eu colocar aqui colocando aqui eu acredito que isto vai melhorar o tempo ela vai 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 brotar de novo vai brotar sabe que a nossa mãe da empresa ela é estranha então aqui temos essas folhas aqui chamamos folhas de chibaracata galera isto aqui é feito um chá mano isso aqui tem que cheiroso mano isso aqui é realmente extremamente mano isto é sabroso é sabroso gostoso mano isso aqui é uma folha de chibaracata aqui chamamos de chibaracata não sei como se chama vocês podem ver este é o meu jardim que eu coloquei aqui ao redor da minha casa esta aqui a minha casa como vocês podem ver esta minha casa né aqui vocês podem ver aqui são as chapas são chapas extremamente um pouco precárias né foi ao que eu acabei construindo agora vocês podem ver também nem tem pintura nem tem pintura nem nada aqui tem pintura nem nada essa é a janela bem adaptada também aqui vocês podem ver ali tem algumas chapas podem ver aqui já tem alguns furros aqui galera quando chove aqui mano quando chove lá dentro lá dentro mano quando chove é um rio rio totalmente é um riacho mano e esta é a porta aqui como vocês podem ver esta é a fechadura aqui é um portal né se vocês podem ver a porta nem tem pintura também de tanto cair águas aqui está crueles aqui mas eu acho que vou ter que pintar aqui mas ainda não contém o condições de poder pintar isso mas vou organizando também quero trocar essas chapas aqui estão cheio de furro essas chapas podem ver aí olha furro 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 bastante chapas com furro aqui podem ver aqui a entrada dela ali ali se vocês vão ver a chapa nem dá para fumar aqui dentro porque está escuro olha muitos furros que acabei colando 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 aí colando aí este é o cabo de energia eu coloquei né porque aqui não tem quatro então tenho que aproveitar de uma outra casa ali para poder né ter energia aqui ela vem assim esta é a lâmpada eu que é ligado aqui nessa ficha que eu apliquei aqui eu coloco aqui e ligo aqui ligo aqui cuidado apanhar um choque mas depois vou organizar isso acho que também por falta de tempo então este é a luz depois de acendida pega na tal janela de lá de fora galera vocês podem ver aqui depois de acender a luz como eu estava a dizer essas chapas aqui estão extremamente cansadas então estou pensando mesmo e juntar algum valor para poder tentar tirar esse chapa porque estão a ver aquele furro quando quando chove mano aqui quando chove galera quando chove isto aqui quando chove aqui vira um riacho como vocês podem ver a parede aqui está meio molhada né ele filtra dali ele escorre vai escorrendo aqui escorre nestas paredes aqui isto é extremamente uma construção recente né ao ano dos anos nem a pintura ainda não foi feita são coisas que eu estou a pensar realmente poder fazer no futuro né galera vocês podem ver aqui acabei mostrando aqui um tower sobre a minha mini mansão galera então galera se você gostou do vídeo não se esqueça deixar um like e subscrever-se e vamos deixar aqui o nosso contacto do whatsapp para você quiser interagir com nós conversar poder conversar vamos deixar o nosso whatsapp aqui na descrição lá e aí o o o o Obrigado.